E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, eu vou matar a saudade aqui, véi. Vou matar a saudade aqui desse carro, rapaziada. O carro aqui do nosso amigo, mano. E aí, mano? E aí, bro? Tudo bom com você aí, cara? Você é o Bruce Wayne da vida real? Sou. O Batman? É nada. Eu falei aqui pro Bruce, rapaziada, que eu vou matar a saudade aqui, mano, de dar uma volta nesse carro, tá ligado? Porque eu andei com ele da última vez que eu vim aqui pra praia. E, mano, o bagulho foi louco, véi. Dá uma ligada aí, Bruce, pra rapaziada sentir. Mano, tava com saudade. Eu já não vejo a hora até a minha, hein, véi? Aí, rapaziada. Vai abrir, vai abrir? Cabelos ao vento, rapaziada. Mano, essa lamba aqui é brava, rapaziada. É uma huracã performante, mano, essa daqui, tá ligado? Então, a bicha é bem bruta, mas não sei se tá dando vento aí. Esse aqui, ó. Que já... Ixi, Maria. Aí, aqui já era, né? Já era. Cabelos ao vento. Mano, eu vou cair pra dentro aí pra nós dar um rolê, rapaziada. E, ó. Nossa, eu vou querer dar uma voltinha também, véi? É sua, pô. Não é minha? Então, beleza. Bom, rapaziada, vamos sair aqui, então, mano. Tô aqui com jureirê, tá ligado? Eu vou mostrar a casa aqui pra vocês depois. Ó, essa daqui é a casa que a gente tá, tá ligado? E, meu Deus, como que abre aqui mesmo? É aqui, ó, no botão, mano. Ó, ô, Batman. O quê? Pega leve, hein, mano? Não, foi de boa. Eu só andei dirigindo, mano. Primeira vez que eu andei no carro, você já soltou comigo dirigindo. É meio louco da cabeça também, né? Tá, mano, passageiro aqui, pra ver como que é. Nossa, ô, o Bruce chegou a mexer com uma coisa de salão aqui no motor, não? Não. Originalzão? Originalzão. Mas a bicha já é daquele jeito também, né? Original, né? Original, daquele jeito. Nossa, rapaziada. Pensa num negócio baixo, mano. Nossa, eita, pega, rapaziada do céu. Ó meu pé ali, o jeito que eu estiquei. Deixa eu colocar o cinto aqui, rapaziada. Porque na freada dessa, eu já meto a boca ali na frente, já. Nossa. Mano. Bruce, do céu. Que bacana. Mano, ela berra, hein, velho. Cê é louco, mano. Corsa, tá ligado? Ó a fila. Cê é louco, hein, ô, Bruce. Mano, tá estralando, hein, velho, bichona, hein, mano. Pô, o legal dela é que o câmbio é muito rápido, né, ô, Bruce? É muito rápido. Mano, tipo assim, o do R8 S-Tronic, eu já achava que era rápido. Mas esse aqui, galera, mano, o câmbio vai mandando uma atrás da outra, mano. Lesão de lambo. Nossa. Foda isso, tem que passar muito devagar, senão bate a frente. Senão pega, né, baixinho, né? É. Será que tá um esticado dessa que cê deu comigo ali com a personal na morra do coração? Ó. Farna. Nossa. Tome corte, né? É, tô cortando. Ó o quebra-mola. Eita, piga, mano. Rapaziada. Nézio de lombada. O baguizão BR, mano. É, mano, essas lombadinhas aí é sinistra, hein. Tem que subir aqui, ó. Pra aumentar a altura do carro? É. Ah, pode crer. Vai ficar amarelinho. Aí é mais difícil pegar. É, só que só dava de 70 por hora. Passou de 70 ele baixa. Ah, pode crer. Só pra andar dentro da cidade mesmo? Só pra andar dentro da cidade. Churere, rapaziada. Ó as casas aqui, mano. Que da hora, né? Aqui é uma cidade bem diferente, mano. Tipo, as casas... É mó bonita, mano. Ó a sua casona louca, mano. Moraria pra cá, Bruce? Moraria. Moraria. Que é top de segurança. É. Mas é bem pequenininho aqui, né, ô Bruce? Comparado, né, mano? É isso aqui. Né? Tipo, não é tão grande, né, mano? Não é muito grande não. Vou parar aí pra você dar um rolê aí. Ai, ai, ai. Sem chegando. Ai, ai, ai. Não, mas eu vou na mãe aqui, rapaziada. Tinha tocado. Porque, mano, acho que eu vou ser um cameratinho. Esse bagulho aqui é sinistro, mano. Vocês não estão entendendo o jeito que esse carro aqui corre, mano. Ó, vamos abrir aqui. Vai sair, tá ligado? Rapaziada do céu. Ai, ai. Nossa, agora eu tô me sentindo bonitão aqui. Vamos fazer um negócio, Bruce? Vale quantos aqui, mano? 3 milhões? 3 milhões. 3 milhões. Dá pra nós fazer quantas parcelas de milão, mano? Porra. Do cheque. Aí você me quebrou. Caraca, o negócio tá até no modo Corsa aqui, mano. É, esse carro é muito louco, mano. Pô, eu vou falar pra você. Meu sonho era andar numa Lamborghini. Eu realizei ele numa galardo, Bruce. Foi surreal, mano, a sensação, tá ligado? É massa. Agora, meu sonho é andar num aventador, mano. Já dirigi uma? Meu amigo tem uma. Dá pra nós dirigir aí. Nossa, mano. É zerar a vida, hein, tio? Zerar a vida, mano. Tem uma branca, rapaziada. Ah, Bruce. Agora no passageiro você tá sentindo o drama, né? Agora eu tô cabreiro aqui. Rapaziada do céu. Mano, ela é muito baixa. Então, tem que tomar bastante cuidado aqui, tá ligado? Como o sol tá meio contra, Bruce, tem que tomar cuidado também com esse acelerado. Talvez não ver um carro cruzando, né, mano? É. Mas nem isso, rapaziada. Rapaziada do céu, mano. É um foguete, mano. Essa reduzida é muito bonita, mano. Você é louco, mano. Rambo é um sonho, mano. Mano, quando você era moleque mais novo assim, você imaginava que ia ter um carro desse? Jamais. Porque você é um cara que venceu na vida pra caralho também, né, mano? O Bruce, ele construiu o reinado dele, rapaziada. Jamais. Tem idade, né, mano? Abriu os próprios negócios e tal, hein? Deu tão certo, mano. Nunca imaginou que ia andar numa dessa, né? Jamais, jamais. Pra você ter noção. Que sensação na hora que pega. Não tinha nem de brinquedo, pra você ter noção. Meus primos tinham. É. Na hora que pega, o cara... Você gastou quantos tanques no primeiro dia? Uns três? Não, não. Andou pra caramba, né? Comprar pão todo dia. Olha isso, mano. Nossa. De outro mundo, mano. Aquele aerofole ali atrás. Mostra o aerofole por aqui pra galera ver. Olha isso, rapaziada. Você é louco, mano. E a neutra dela cai aqui, né? Você é louco, a população aqui, será que não fica brava, mano? Deve ficar, né? Ah, mas é um ronco de lambo, né, mano? Ficar bravo também, né? Aí é triste, né, rapaziada? Olha o jeito que eu não troco as marchas. Tá vendo, mano? Que eu sou um cara cuidadoso. Então, se um dia você vai viajar pra Dubai, mano, se você quiser deixar comigo, mas nem se deixar, rapaziada. Já pensou? Se eu entorta a roda desse carro, mano, o preço que não deve ser, tá ligado? Olha isso. É de outro planeta, rapaziada. É de outro planeta, mano. É animal, velho. Aventador você vai curtir, quer ver 12, o barulho... Mano, aventador diz que é mais desconfortável pra andar, né? É, mais... Eu fiquei sabendo, mano. Mais baixo ainda. Só fiquei sabendo, né? Porque chegar perto de uma não que nem cheguei. É, mais baixo. Já vi uma na loja. É mais baixa, né? Mais baixa. E ela é mais pesadona a dirigibilidade também. É. E o aventador parece que o câmbio é um pouco mais lento, não sei, mano. Só que o ronco é... A sede é 12, né, mano? É 12. Mas essa aqui também é um ronco de falar. Mano, eu confundo a... Tiozinho, ele chamando a borracha, mano. Aqui o louco, mano, é esse barulho dela, velho. Olha isso. Olha isso, mano. Mano, olha lá, a conca titula muito. E, mano, eu sempre perco aqui na parte de erguer o vidro. É tudo o contrário. É no meio, né? É tudo no meio, né? É tudo o contrário. É tudo o contrário, né? Aqui tem aquilo. É farol, rapaziada. Luz alta. Um raspatinho. Normal. Esse cabra-mola aqui pegou na hora que nem passou também, né? Esse aqui que eu rampei. Esse aqui tem que passar de lado, hein, mano? Rampor fez... Viu os... Nossa, os caras filmando. Eu não posso ter um bavideu se eu pegar as manhã. Ah, você viu, né? Já vi como que joga neutra ali pra dar aquela causada. E, rapaziada, o que vocês acham, mano? Nossar um bavideu assim um dia? Será que nós conseguimos chegar lá, rapaziada? Certeza que sim. Mas se Deus quiser, velho. Falar pra você é fácil. Não é, rapaziada. Mas, mano... Se a sensação de dirigir é desse jeito, imagina de ter uma nave dessa, mano. Eu sei que agora o negócio é o seguinte. Agora que eu já andei de Lamba, mano. A Lamba bebe. Mas eu vou mostrar pra ela... O que é que é ser um V8, tá ligado? Que é nível do Cruci aí. Já dá os parabéns pra ele aí, né, mano? Vai lá no Instagram e dá os parabéns pra ele lá. Vinte e nove aninhos, hein? É, irmão. Como que é sentir que tá batendo os trinta, mano? É meio tenso, hein? Passa rápido, hein? Hã? Tá uma bad, passa rápido. Eu tô com vinte e nove, rapaziada. Vinte e oito, na verdade. Eu faço vinte e nove dia quinze de agosto, galera. Tá velho também? Mano, falar pra você aí, velho. Dá uma tristezinha, mano. Você fala... Caraca, mano. Eu tô ficando mó velho no negócio, mano. Ó, que da hora essa parada aí mostrando aí pra galera. O que que é aí, ô, Bruno? Cara, é um shopping, na verdade. Um casaldão. É tipo um... Um casaldão. Tipo um outlet? Isso. Tipo aquele outlet dos Estados Unidos, que tem várias lojas, assim? Isso mesmo. Ah, que massa, mano. Ô, Bruce, vai falando aí pra mim onde que eu virei aqui, mano. Que eu tô meio perdido. Só fazer o balão, hein. Aqui? É. Ai, meu Deus. Onde que é a seta? É no dedo, no botão aqui, ó. E agora, Bruno? Vamos fazer o balão aí. Volta aqui, né? Só desabilitar o controle aqui, chamar no zerinho. É, é um jeito. Ele é 4x4? 4x4. 4x4. Você já tentou fazer um zerinho com ela? Já fiz, já. Mas na pista, né, mano? Ela faz, né? Porque ela puxa mais atrás do que na frente, né? Já piso mais na pista. Mas dá medo, né? Dá medo. Você fez na pista sem querer, né? Não, eu fui na pista de corrida, né? Ah, na pista de corrida. Mano, todo mundo filma, velho, mano. Todo mundo filma esse bagulho passando, mano. Aqui para tudo, né, mano? Ia, tá feio, mano. Forte. Subir, hein, mano? Você é louco, para tudo, hein, Bruno? Tem quem não olha, mano. Olha o pipoco. Olha o pipoco, filho. Nossa, essa rua tá meio torta, parece. Parece, tá torta. E a sensação, hein, Mike? Qual é? Mano, sensação que eu tô dirigindo um monstro. E a gente tem que ter muito cuidado, porque isso aqui é uma obra-prima, né? Isso aqui é uma obra-prima, mano. Isso aqui se der um arranhão, rapaziada. Você é louco, mano. Todo carro, né, tem que ter cuidado, mas esse carro aqui é um carro que tem que ter mais cuidado ainda. Porque se não, as interesseiras te arrastam, né? As interesseiras ali, elas dão tchauzinho para nós. Pode deixar a minha mina saber desse vídeo. Não, mano, relaxa. Eu que tô dirigindo aqui, a responsabilidade é toda minha, mano. Vira aqui, Bruce? Não, vai reto. Vai reto, vai reto. Olha a Porsche ali, mostra ali, Bruce. Porsche, é nervosa. Cara, é um dos carros mais massas que eu já tive, viu, Porsche? Já teve uma 911? Turbo S. Ah, ele vai acelerar, Bruce. Essa é a Turbo S, pelo barulho, é a Turbo S. É nóis, man. Tá, olha, valeu. Comprei a vista, vou falar pra ele. Comprei a vista, fi. Nossa senhora, mano. Cê é louco, cachorro. Mano, eu tô indo dar certo aqui, rapaziada. Não tem. Não tem. Não puxar, tá ligado? Tem que, tipo, ser no botãozinho, mano. Lamborghini Huracan Performante. É o modelo dessa nave. Spider. Cê é louco. Cê é louco, tio. Rapaziada, vou fazer o seguinte, mano. Vou encostar aqui agora, estacionar ali. E, mano, se você for ver bem assim, cara, não é tão dura a suspensão, tão seca, mano. É que é bacana. Qual que é a vaga pra você essa aqui? A nossa é a... A sua é a Master, né? A Master, né? Mas descer essa rampinha aí não vira, né? Não vira, não vira. Cê é louco, mano. Não vira. Vamos pra... Pra dar tchau. Coração mesmo, brigadão. Tamo junto. Ô, cê viu como que eu tô bonito agora? Fala aí se eu não tô galã. Hã? Não, agora cê tá... Eu tô lindo, parceiro. O cara falou, o carro top. Eu falei, obrigado, mano. Paguei a vista. Loucura, rapaziada. Olha o painelzão, mano. Aquele jeito com os trip6, ó. Top, mano. Quem sabe onde lá e não compra a do próprio Bruce, né? É isso aí. E tem que ser rápido. É, tem que ser rápido e não comprar a do próprio Bruce, não, mano. Já vai. Já troca. Já sabe qual pode ser o próximo carro ou não? Ainda não. Um Bugatti? Não, na verdade eu vou montar a minha garagem com ela, com uma Ferrari e um 911. Do seu jeito. É. Essa aí vai ser a meta, né? A meta, né, mano. Essa é a meta. A meta afeta a mina. Vamos fechar aqui, ó. Desligou? Já era, rapaziada. Vamos fechar a capota aqui, rapaziada. Eu acho que é nesse botãozinho aqui, rapaziada. Nesse botãozinho aqui. Nesse botãozinho mesmo. Nesse botãozinho, mano. Ó a cabeça, menino. Ó, imagina. Ui, ó. Tá pega, mano. Olha lá, rapaziada. Agora vai fechar tudo ali. Cê é louco, mano. Mano, a lesão concluído com sucesso aqui, ó. Obrigadão, tio Bruce. Tamo junto, mano. É nóis. Deixa aí, rapaziada, nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Vocês acham que a gente deve fazer mais vídeo igual esse aqui na praia que eu vou estar fazendo. Deixa aí nos comentários. Vou estar lendo o comentário de vocês. E bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.